Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem. Trouxe Carlos aqui de volta para falarmos sobre finanças. Nós vamos contar como nós organizamos nossas finanças. Nós não organizamos nossas finanças. Então, se inscreva aí. Então, a primeira coisa que nós fazemos é dividir as nossas contas. Não, a gente pega e fala quanto que a gente tem de gastos fixos. Ah, tem valor X. Certo? A gente pede, se valor X divide em dois, simples assim. Não é, mas é. Cada um paga a metade. Mas não é simplesmente cada um paga a metade. Porque isso é no condomínio. Ah, sim, mas a gente tem que equilibrar. Eu pago a conta de luz e a conta de água. Você paga a conta da internet. Sim, mas assim, o valor final de tudo vai dar um valor próximo. É. Vamos por aí, sei lá, 250 contas de condomínio e 250 contas de conta. Então, divide, entendeu? Aí tem mês que... Ah, não tem dinheiro. Aí não paga. É. Aí o outro vai lá e paga a... Para de coisar esmalte. Eu passei pano onde, criatura? Ah, tem que passar de novo. É, eu sei que vai passar de novo. Tá bom. Mas você vai passar ali, que tá tudo preto. É, você já cagou em tudo. E você falou que você não tinha passado onde é que tava a cadeira? Passei, a cadeira estava aqui. Eu não passei aqui. Aqui, tá vendo lá que tá muito chato? Eu tava aqui, tá aí. Enfim, e aí depois... Ou então... Ah, hoje eu não tenho dinheiro. Aí o outro paga. Aí depois o outro dá pro outro. Ou então vai lá e... Aí quando vai sair, o outro paga. É. Aí... Ah, vamos supor que a conta desse mês, sei lá, eu iria pagar 300 reais de tal coisa. Só que eu só tenho 250 na conta. Porque, sei lá, às vezes, como é quinto dia útil, às vezes eu não recebi ainda. Aí ela assume e aí numa próxima vez eu pago a diferença. Tipo, a gente vai sair, eu pago o rolê. Ou então até na próxima conta, né? É, na próxima conta faz diferença. Eu pago uma ou outra. Pagar mais, pagar menos, enfim. Mas é divisão. Não, o principal é dividir porque tem que ser justo, entendeu? Aquele negócio de, ai, por que, blá, blá, blá. É a mesma lógica de quando você vai pro rolê. Você vai pro rolê e eu não sou a favor daqueles negócios de, ai, tem que... O homem pagar pra mulher, ou a mulher pagar pra homem, não, pra mim é igual. Se os dois trabalhos, os dois tem condição, tem que ser assim, é o mais justo, entendeu? O direito dos deveres... É, tipo assim, ai, vou gastar 50 conto e não vou contar pra pessoa. Ah, tipo, sei lá, eu não acho isso tão importante, pra ser bem sincero, não em relação à criança. É sim, porque ai, depois eu preciso das coisas de casa, das coisas dos dois e ai não tem que... Mas eu falo que isso é mais e, tá bom, entendi o que vocês dizem. Ah, sim, tá certo. É comum, não é da satisfação, tá, gente? Tem essa diferença, né? Tipo, ai, olha, eu pedi autorização, eu falo pra ela. Tudo, tipo, gasto... É tipo assim, ah, comprei tal coisa. E até entrando em atuação, negócio de roupa, roupa, né, que é um assunto tulemico, né? E, mano, você quer usar, quer comprar, filho, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. É, mas é, tipo assim, ah... Não é tipo, olha, posso comprar tal coisa, mano, você quer dizer que você fala, ah, vou lá na padaria, vou comprar, filho, tá bom, mano. Comprei tal coisa. Comprei tantos pão, comprei chocolate, filho, o dinheiro é nosso, mas tipo, entendeu? Eu vou começar a fazer tal coisa. É, você aqui começou a fazer atividade, você tá fazendo jazz, o que que é, mano? Ah, funcionar, olha aqueles bagulhinhos de... E ela tá pagando pra fazer online, tipo, mano, é saúde, entendeu? Eu vou chiar com ela? Não, não, contanto que esteja dentro, né, do orçamento, se for dessa forma, tá ótimo. E é por um bem maior. Sim. Eu não posso, porque eu tô com essa desgraça de cateter dentro de mim que eu operei recentemente, se eu andar, dar um pique daqui até lá, eu fico menstruado. É, uma vez por mês, vira mocinha. Vira mocinha. Eu não posso fazer atividade porque eu sinto dor. Então, pra mim, tá embaçado. Tô tendo que tentar controlar a boca, porque eu gosto de comer, né? Acho que dá pra perceber quem me conhece mais ainda. Ah, é, tem vezes que, tipo, já quando eu esqueci de pagar a conta, tipo, a conta de interponhado desse mês, atrasou. Quando o interponhado venceu dia 20, eu esqueci de pagar, agora acabou de... Olha aqui, ó, quem faz isso aqui, ó. Acabou o dinheiro e agora tem que esperar receber, entendeu? Aí paga, vai pagar um pouco atrasado. Mas o certo mesmo é, a conta chegou, você tem dinheiro pra pagar, você já paga. Porque aí você já livrou, já ficou assim. Então, aí chegou a conta, tipo, principalmente, ó, eu recebo duas vezes no mês, né? Eu tenho adiantamento lá pro dia 20, e eu recebo no, né? O adiantamento é, acho que é 30, 40% do salário, e o restante recebe depois no começo do mês. Então, assim, eu procuro sempre, né? Tudo bem, como eu falo, às vezes a gente é falha, né? Mas pagar, tipo, caiu, pô, tem conta de gás, já paga a conta de gás. Tem o condomínio, principalmente o condomínio, né? O condomínio é mais chato, se vencer, tem que gerar um tubuleto. E também não tem por que não fazer. Se eu tenho dinheiro lá, o dinheiro é pra isso, mano, entendeu? Você não vai, ah, não, eu recebo x valor, vou guardar tudo na poupança e não paga conta nenhuma. Não, mano, o dinheiro é pra gastar, vai ser dinheiro pra gastar. Lógico, aí entra na parte de controle, também você não pode sair descabaçando com tudo, mas, né? Outra coisa é um negócio de poupança. É que aí entra aqui, ó, guardar uma cantinha por mês. É, guardar uma cantinha, igual eu falei, você separa, o vídeo tá sendo maior, falando com você. Você vai separar. Por isso que era mais doido aqui, porque é pra você falar, né? É, que é o que a gente faz, né? Você pega, igual eu falo, ah, valor fixo, tanto por mês. Quanto que a gente, quanto que tem de entrada, né? Quanto que entra de dinheiro pra gente? Pega o valor dela, o meu soma, deu um valor tal. Quanto que a gente gasta? Deu esse. A gente separa, todo mês nós vamos guardar tal valor. Vamos poder gastar tanto pra comer, pra sei lá o que fazer. É, não é pra comer, é assim, pra rolê, entendeu? É, pra rolê. E aí, tanto vai guardar. E aí, não mexer na poupança, né? É, não fica mexendo. A ideia da poupança é ser como se fosse um cofre mesmo. Você vai guardando lá e deixa lá. E vai guardando, entendeu? Porque se você começa, ah, vou tirar um pouquinho, tá? Eu já fiz mais isso. Hoje ainda eu quase não tô fazendo mais. Mas isso faz que nem, pô, entra em cheque se a pessoa tem, né? Tem a cheque especial no banco. Mano, os juros que o banco cobra é enorme. Então, se eu tenho aquele valor pra repor na minha conta corrente, é melhor tirar da poupança. Porque a poupança, ela rende bem menos do que os juros que o banco cobra. Por isso que aí, o primeiro é você não entrar em cheque especial. Não deixar isso acontecer. Por isso que tem o controle. Se você ficar negativo, você não tá tendo controle nenhum, né? Isso é uma coisa que aconteceu esse mês. Aconteceu um. Foi abastecer o carro e entrou cheque especial. Mas eu vou receber daqui a pouco. Então, né? Não vai mudar. Agora é diferente. Você entra em cheque especial no começo do mês, você vai receber daqui a um mês. Vai vir uns juros que vai arrancar um pedaço de você. Mas o certo ainda é nem deixar entrar em cheque especial. É, o certo não deixar. Você tem tanto pra gastar, você gasta tanto. Não vai querer gastar mais. E aí, depois... Aí, voltando à poupança, é isso. É guardar esse dinheiro por meio de uma emergência. Então, e separar, né? Vamos por lá. Sobrou 500 reais pra gente... 500 reais livre. Já pagamos todas as contas, sobrou 500 reais. Ah, vou pegar 200, vou guardar na poupança. Sobrou 300. O que esses 300 é? Ah, 200 é pro mercado e 100 é pra fazer alguma coisa diferente, por exemplo. Aí, esse 100, você administra. Você vai administrando. Entendeu? Ah, vai chegar dia 20, vou receber adiantamento. Pega aquele valor, vê o que tem. Se der, guarda mais. Entendeu? Porque, ah, vai chegar o momento que você quer... Tipo, vai de cada um. Tem gente que quer comprar um carro melhor. Tem gente que quer só ter um dinheirinho pra viajar. Um dinheirinho, né? Pra viajar. E até a emergência, acontece alguma coisa, quebra alguma coisa. A gente deu problema aqui, vai ter que trocar a fiação lá, que deu pepino na airfrague que a gente comprou lá, quase tacou fogo aqui. Vai ter que gastar com eletricista, trocar fiação, trocar tomada. Então, assim, se eu não tenho dinheiro, como é que faz, né? Então, é por isso que eu tô colocando. Tipo, pô, quero comprar um carro daqui a um tempo. Aí você vai ter que guardar esse dinheiro. Ah, não. Se você tiver condição de financiar, ao invés de você pegar esse dinheiro e guardar, você usa o dinheiro no financiamento. O problema é que financiar é caro, né? Não é uma coisa barata. Já é algo mais acima, dependendo do salário que a pessoa recebe. Você recebeu 900 contos, você não... Você vai conseguir financiar um carro muito bom. Sei lá. Enfim, a gente já é outros assuntos. É. Mas é isso. Tá bom? Se inscreve aí. É nóis. Dá tchau. Espero que vocês tenham gostado da presença do Caivão aqui, que nunca quer gravar vídeo comigo. Então, é uma luta. Então, deixa o seu like, porque você gostou dele aqui, pra eu poder trazer mais ele, porque ele nunca quer gravar. Tá bom, cheio. E deixa o seu like, então. Compartilha o vídeo com os seus amigos. Não esquece de se inscrever no canal. Bebam água. Bebam água. Bebam água, sim. Eu tô com sede. E comenta aqui embaixo o que é que você faz na sua casa com relação às finanças. Isso aí. Um beijo. E tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto